E ai? E ai? E ai? E ai? E ai? E ai? Deixa sair do clima Como sempre E ai pessoal Aqui quem fala Rau 11 Dessa vez sou sozinha Tô gravando isso Tô gravando isso Vou fazer Não Não é de não É de outra coisa Chamada Cinema 4D R2 Vovó E esse Já chega Bom Esse senhor É de outra coisa É de outra coisa Como é isso? Não É 4D Ok? 4D Deixa eu Qualquer coisa Não Não sei Não sei qual Bel Isso não Ah deixa Se alguém Se alguém souber Qual os botões de Deletar Pode me falar na descrição Ok? Bom Sou novo nele Não sei Eu não sou tão Acabei de ver os tutoriais Que ensinam a fazer luz E pra que serve a luz? Calma Light Som Lúscado Aqui Isso Você pode pegar Plane Eu vou pegar Plane Aqui Você sobe Ela Com um ninja Que sobe Vista Não vai alcançar A luz Tá aqui Pronto Depois deixa Eu ver Isso Assim de se criar Tesoura Pra criar Tesoura Você clica Na Na Selecionar Na Faça Trasteira Esse Que é o mais importante Porque Pra fazer luz De selecionar Tudo Tudo Mesmo Pode selecionar Luminense Pode Não E deixa Tudo Branco Entendeu? Ele é justo Assim não mexe Mais em nada Se você Não Já ia falando Assim Pronto É só você Light Arrasse Pronto Já tem Sua Luz A luz Ela Ajuda muito Nos efeitos Nos efeitos Ok E não é Um tipo de luz comum Um Não Você bota A Aqui Se não é melhor Deixa eu ver se eu consigo aumentar isso Assim Se vai aqui Light Som light Não É uma luz Diferente Quero aumentar a barra de tempo Só Quero aumentar a barra de tempo Isso Assim Oba Não Deixo Nada Pra aumentar a barra de tempo Isso aí Bom Pra você escrever um texto Você vai ver More graph More graph More graph More graph More text More text Text Sei lá como fala Opa Calma Eu que to na direção errada É Eu que to na direção É Eu que to na direção Deixa eu ver Não 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 Isso Assim Não Isso Assim Assim Bom No texto Calma Deixa eu ver aqui Vocês tem várias opções Aqui Se eu me lembro É a fundura Até onde vai o texto Olha Se eu botar 55 Ali Viu 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 É nesse Def Def alguma O que que eu fiz Def alguma coisa Subvisão Não sei o que é Text É Você pode escrever O conteúdo aqui Lala Na Clique no lugar Que vai Fazer isso Mas deixa eu escrever aqui E O Tá Escreve a primeira coisa Que não Não Tá Isso Agora eu dou um Concluir Pra ver Como é que ta ficando Ó Como é que ta ficando No computador Vai ser muito lindo Nossa Foi rápido Ó Sem Ah Botei efeito Nenhum Ó Como ficou Sem botei efeito Nenhum Nada Só Adicionei Nada Nenhum Se acionei É o fundo Mas Pra ir mais fundo Pronto Ah Deixa eu clicar no texto Clica Clica Nele Aí Vou fazer um negócio Bem legal Carrega Tum 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 Ó Aí aqui você tem Várias fontes Calma Ó Essa é bem infantil ó Entendeu? Bem engraçada Tem Essa daqui Que eu Boas Calma Lc Lc Tem como você Procurar uma fonte Tá? Cê viu? Olha Essa aqui é Daora Vem que é a voz Calma Calma Vem com ele Ctrl E Ó Bom Vamos criar outra porta Bom Eu boto Pra avaliar Boto Vou Deixar Vermelho Como eu tô Não Rosa não Amarelo ficaria bonito Mas Vermelho Isso É assim É assim É assim É assim Rádios Aqui eu sei que é Até onde vai o brinco Mãe Eu também sou só Eu também sou só Eu também sou só Eu também sou só Filho Quando eu falo com a varnada Que pediu seu nome pra mim Não tô entendendo nada Por favor Por favor Que tudo Tá acontecendo aqui Atrás Ó Metal Fica metal Corolete E plástico Fica igual plástico Agora Agora eu tô Bom Eu vou fazer um O chão Pássaro Vai vir nesse Coneiro daqui Seguro o botão No chão Clica em flor Isso Vai Isso Isso Como Nossa Ó A vó falou É Mas tua mãe pensa Você tá me emprestando Meu avô manda pra ele Presta atenção Presta atenção Só falar com ele Tá Porque eu tenho trabalhado Por 12 anos Meu pagamento inteirinho Na mão da mãe 100 centímetros é demais 10 centímetros Isso Como falou Então Isso É assim Eu falei pra vó Não é 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 vó Deixa eu ver de novo Muito bonito Vai Eu vou Criar uma Cor Cor Qualquer Entendeu Esse dia Ela não pagou a conta de luz E não registrar Não foi? Vai tá certo Tirei Eu vou ficar Nossa É Deixa eu ver Nossa Ficou branco Nossa Ficou branco Ficou branco Ficou branco Ficou branco É É Laranja Brilho Vomita Vomita Ó Ó Ficou engraçada Deixa eu ver Olha, essas barras aqui é a vista, se eu não me engano, ok, não estou entendendo, deixa eu conhecer o cachorro, bom, YouTube, é, eu acho que era só isso que eu ia mostrar, foi coisa fácil demais, bom, o Ctrl R, vou ver como é que ficava, assim, bom, o vídeo com certeza ficou oculto, deixa eu ver o que é isso, ah, é vento, é mito, Não entendi o que, não, eu prefiro usar setas, nossa, bom, bom, É, foi isso, eu vi, eu tenho que aprender mais, ok, eu não sei fazer intro, pra fazer intro seria tirar foto usando essa barra de tempo aqui, mas depois, deixa assim, ó, deixa, Bom, eu tô rendendo, dizendo que não é um doido, meu computador com certeza vai quebrar, foi esse o vídeo, se gostou, clica no gostei, favorito, inscreva, inscreva, que eu vou fazer mais tutoriais de cinema 4D, eu sei que eu não sei de nada, mas eu vou aprender, e ainda hoje, ainda hoje, Bom, hoje é sexta, dia 21, não, dia 22 eu trago um game, um tutorial de, se não é 4D, se não dá pra fazer uma intro, minha memória é muito ruim, Vocês viram, né, vocês viram, né, não, não, tô doido, deixa, não, tá, comecei, eu não lembro como finaliza, vai, é, fudeu, já sei, Foi esse o vídeo, se gostou, clica no gostei, favorito, um abraço, fudeu.